E Bia, vindo agora aqui para o Brasil, de ontem para hoje, as chuvas vêm atingindo alguns pontos do país. Um deles foi o Rio de Janeiro, que sofreu com mais um temporal. As autoridades e moradores estão em alerta, principalmente após o ocorrido em Petrópolis, não é mesmo? E quais são as notícias desta manhã de sexta-feira? Isso, essa forte chuva começou por volta das 11h15 da noite e levou agora a cidade do Rio de Janeiro, o estado não está sob alerta no momento, mas a Defesa Civil ainda faz o monitoramento de toda a região, porque pode ser que índices pluviométricos caiam, sim, em todo o município, incluindo Petrópolis. As ruas alagaram em vários bairros e a Defesa Civil informou que algumas sirenes foram acionadas em áreas de risco da cidade. O Centro de Operações da Prefeitura do Rio informou ter registrado algumas chuvas acima de 60mm em uma hora nas estações meteorológicas. Também informou que houve registro de chuva forte na zona oeste e núcleos atuando próximo ao litoral da cidade, o que deixa todos alerta, justamente aí pela necessidade de monitorar esses índices para que não ocorram tragédias parecidas com o que ocorreu em Petrópolis no início do ano, que ainda sofre brutalmente as consequências da chuva. O estágio de alerta é quando o nível em uma escala de 1 a 5 significa uma ou mais ocorrências graves impactando a cidade, ou seja, o risco estava em 4. Há incidência simultânea de diversos problemas de médio e alto impacto em diferentes regiões da cidade. O prefeito Eduardo Paes publicou em uma rede social que está acompanhando a chuva e que, por enquanto, as zonas sul e parte da norte estão sendo atingidas pelo temporal. O sistema Alerta Rio indica que, por volta das 10 horas da noite, os núcleos de chuva que atuavam na zona oeste e em torno da Tijuca só aumentariam. Isso foi confirmado de fato porque às 11 horas toda a cidade entrou em estado de alerta, Paulo.